Seja muito bem-vindo mais uma vez, né, àqueles amigos que já fazem parte aí da estrada, que já acompanham, né, a história do Acústico do Volvão, que estão pela primeira vez assistindo, seja muito bem-vindo, a gente tá muito feliz de estar aqui em Bruce, a gente tá muito feliz, de estarmos num palco devidamente rock'n'roll, uma casa rock'n'roll, uma público do rock'n'roll mesmo, né. Então vamos que vamos, vamos se divertir, até a hora de parar! Só pra ganhar, não consigo escutar, só pra ganhar, não consigo escutar, só pra ganhar, não consigo escutar, e não consigo escutar, só pra ganhar, não consigo escutar, só pra ganhar, não consigo escutar, só pra ganhar, não consigo escutar, não consigo escutar, só pra ganhar, não consigo escutar, só pra ganhar, não consigo escutar, não consigo escutar, só pra ganhar, não consigo escutar, só pra ganhar, não consigo escutar, não consigo escutar, só pra ganhar, não consigo escutar, só pra ganhar, não consigo escutar, não consigo escutar, não consigo escutar, não consigo escutar, Se inscreva no canal. 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 E aí E aí